Uma noite de lua cheia, quase imprescindível Na serueta do seu corpo eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos, um cheiro suave E eu te juro, amor eterno, nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Seu jeito de fazer amor que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto tudo o que preciso E eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro em minhas tempestades E quando de loucura e medo eu fico sem saída Você me acalma e ilumina a minha vida É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Quando o amor chega assim Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor dorme e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante E os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor É por amor Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E aqui sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu estou sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu estou sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Não traiu ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu estou sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu estou sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Através de si Veio um comunicado E que o chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através de si Venho a mim Venho a me comunicar Venho a me comunicar Que quem me chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a me comunicar Eu venho a me comunicar Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado O celular na notificação Ela mandando a localização De espera às oito e meia Pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa Da cor que ela gosta Passei o perfume Que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou E ainda terminou Pensei Vou até lá Que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem? E pra fechar a noite Concha Vi de choro Vi ela pendurada Na boca de outro Fazendo o que comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Em cima da hora Desmarcou Brigou Brigou E ainda terminou E ainda terminou Indurada na boca Na boca de outro Fazendo o que comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Comigo só rolou Depois de um mês Aí fica difícil Eita coração Depois de um mês Tente descrever Como eu te vejo Tô olhando blocos De notas Tem horas E se eu te contar Sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber Fazer o prato Mais gostoso Desse mundo Só pra te provar O quanto gosto Do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Para tudo Quando eu te beijo Para tudo Sabe o tio Antio Percurra banha Aqueles tipos De perfumes caros Não chega perto Desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter A mesma sorte Que eu tive Com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões De anos Quando você Renascer Tentei descrever Tentei descrever Como eu te vejo Tô olhando blocos De notas Sem horas E se eu te contar Sei que não acredita Não conseguia Não conseguia Até agora Queria até saber Fazer o prato Mais gostoso Desse mundo Só pra te provar O quanto gosto Do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Quando eu te beijo Para tudo Quando eu te beijo Para tudo Quando eu te beijo Sabe o tio Antio Percurra banha Aqueles tipos De perfumes caros Não chega Não chega perto Desse teu corpo Suado Coitado Só pra você Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte Que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você Renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte Que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você Renascer Quanto tempo faz Da última vez O Motel Afrodite Perdeu um Casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano Vinte e três Perdoem-te depois Do café amor Mais uma vez E da saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meio Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meio Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Um doge me falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente E da saudade E da saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meio Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meio Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Um doge me falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Um doge me falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Até que durou O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Melhor eu rir Melhor eu rir Tudo bem Pra ser melhor só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou Na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu Pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Melhor Foi tão difícil Foi tão difícil ter que enxergar Meu coração Meu coração ele não deixa Não Se faz de pouco Não tem jeito Não Só a vida Pode explicar Que talvez Que talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente Se perdeu Pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim Que desculpa eu dou agora Pra justificar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano Mas foi engano Tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem 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 Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Que desculpa eu dou agora Pra justificar Mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano Tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos Vamos abrir a porta da nossa paixão Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tento esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia Cuidado a mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo ou outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa o seu namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa Que magoa Só me interessa o seu namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa Que magoa Você me dizia Cuidado a mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo ou outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói Dói tanto 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 Só me interessa o seu namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa É que magoa É que magoa É que magoa Só me interessa o seu namoro Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa É que magoa Foi com a dor Que eu aprendi A dar valor O amor Só quem chegou Tão perto Sabe É que magoa É que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa É que magoa É que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa É que magoa É que magoa Dói tanto